Ora, vamos ver como é que eu posso executar um script na minha conta. Portanto, tipicamente eu vou querer entrar numa conta e agora quero executar um determinado script que me vai criar um conjunto de tabelas na minha conta. Eu posso, pronto, a ideia seria, por exemplo, copiar para aqui o texto do script ou então abrir o script. Eu vou aqui ao Open e eu tenho aqui o meu script, faço o Open e ele abriu-me aqui no meu SQL Developer. E nem me o abriu na minha conta. Pronto, eu tinha a conta aberta, mas não, ele abriu-me o fecheiro aqui ao lado, está bem? Eu podia tentar executá-lo, só que eu não tenho associado ao meu script nenhuma conta aberta. Portanto, eu venho aqui e vou dizer qual é que eu quero. Já vou usar este que é que eu tenho ligado. Depois de executar, posso mandar executar o script. Quando faço o RunScript, ele vai executar todas as linhas. Pronto, então é isso. Vou mandar fazer o RunScript. Eu fiz isso e pronto, e podemos ver isto até desde o início. Reparem, ele até começa aqui por dar uns erros. Drop Table Lamp. Error. Table or View does not exist. Se eu olhar aqui para o meu script, de facto, eu começo aqui por fazer um Drop Table Lamp. E de facto, estou a eliminar uma tabela que não existe e, portanto, deu erro. Deu erro, mas foi só este comando que não foi executado. Passou para o segundo, que é o Debt. Também não existe, também não existe, não existe. Pronto, deu erro nestes quatro comandos. Depois, criou a tabela Debt, a tabela EMP, e foi inserindo os registros. Diz aqui, devem ser esses inserts que é que estão. Inseriu, depois, no final de inserir, adicionou as restrições. Neste caso, aquela chave estrangeira. Se calhar ainda tem mais restrições que foram propostas. Criou a tabela Salgrade, e inserir mais registros. Se eu for agora à minha conta do SCOT, e já posso fazer um Select Asterisco From Cat. Cat é o User Catalog, que vai mostrar as tabelas que eu tenho. Pronto, clicando aqui no Triângulo Verde, ou em Control Enter, ele vai me dizer quais são as tabelas. Bem, por já eu tenho aqui mais, e até aparecem aqui alguns Beans. Porquê? Estes Beans são aquelas tabelas que estão no meu Recycle Bean. É uma conta que eu tenho cá, que eu tenho trabalhado, crio tabelas, apago tabelas. Eu, se quiser limpar o Recycle Bean, posso fazer por... Recycle Bean. Ele limpa-me o caixote do lixo. Se eu agora vou voltar a executar o Select Asterisco From Cat, Já não me aparecem aquelas nomes esquisitos, e tenho cá o tal Bonus, EMP, Debt, e o tal Salgrade que inseri agora. Já agora, se eu quiser fazer, ver o conteúdo da tabela do EMP, faço a Select Asterisco From EMP, Asterisco From EMP, e consigo ver o conteúdo da tabela EMP. Se eu quiser ver a estrutura da tabela EMP, posso fazer o Desk, é o de Describe, mas eu nunca escrevo o Describe, faço Desk, EMP, também não precisaria aqui do ponto de vírgula, mas pronto. E ele vai-me descrever a tabela. Isto é útil para saber o tipo de dados que tem, mas cá estão as colunas, se são naltos, nulo ou não, e o tipo de dados. E pronto, neste momento já tenho aquele conjunto de tabelas criadas na minha conta.